Música Nas previsões mais otimistas, 2017 será um ano de equilíbrio entre contratações e demissões. Nos últimos dois anos, Guarulhos amargou a perda de 33 mil postos de trabalho. O novo governo quer mudar essa história. 2016 repetiu a tendência negativa de demissões de 2015 em todos os setores, mas o saldo de emprego caiu de 21 mil para 12 mil postos de trabalho fechados. O impacto, por enquanto, da crise foi muito mais forte em 2015. 2016 também foi ruim, mas foi menos pior. Foi mais ou menos a metade do saldo negativo. Isso indica que talvez a crise esteja arrefecendo um pouco, não melhorando em si, mas arrefecendo a sua intensidade. A gente espera que se tudo acontecer bem do campo de vista político e econômico, a coisa melhore de fato no final desse ano para início de 2018. Então, espera-se que a economia comece a acelerar ali no final do segundo semestre, se não tiver nenhum fator negativo novo na conjuntura, e 2018 realmente seja um ano de mais crescimento econômico, mais geração de emprego e distribuição de renda. Em 2016, a indústria perdeu 4.638 postos de trabalho, mais da metade deles no setor de metalurgia. 90% dos problemas da indústria de Guarulhos é falta de infraestrutura. São casos isolados, essas que vão embora, porque tem plantas espalhadas no Brasil inteiro, fica mais fácil dela atender a clientela enxugando uma planta para economizar a folha de pagamento de 500 empregados ou até mais, que é o caso da Borlém. Mas, no geral, a cidade precisa investir muito em infraestrutura, em saneamento básico, em asfalto, em tudo. É isso que está precisando para a cidade de Guarulhos. Um ano desempregado e três afastados da metalurgia, seu Jacó sonha em voltar ao setor. A empresa que eu trabalhei foi lá em Cidade Satélite. Então, ela fechou as portas e mandou todo mundo embora. Eu gostaria de voltar na área metalúrgica, porque eu sempre trabalhei na área metalúrgica. Minha especialização é voltada na área metalúrgica que eu fiz. E a Prefeitura está se mobilizando para atrair empresas e qualificar pessoal. A Secretaria de Desenvolvimento está fazendo um trabalho muito grande em trazer, recuperar as empresas que a cidade perdeu, trazer novos investimentos para a cidade. E essa questão de trazer novos investimentos, isso aí é a geração de emprego. Em maio, se Deus assim permitir, nós vamos estar com vários cursos. Esses cursos nós conversamos com os empresários, nós conversamos com o sindicalista e nós, em cima dessa conversa que nós fizemos, nós vamos estar ministrando esses cursos.